Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Acabamos de voltar da academia, estou aqui arrumando a cama, o Thiago está lavando a louça, como vocês já sabem. E hoje, como vocês viram já no outro vídeo, hoje é o dia que eu mais esperei, o dia da minha consulta. Esperei um mês aí para passar, como eu já falei para vocês, e hoje estou muito ansiosa para ir passar, para saber o que a médica vai falar, para falar nisso eu preciso imprimir os exames de sangue, então vou imprimir também, porque está tudo no arquivo lá, essas coisas também para me levar. Aí gente, eu vou gravando tudo para vocês, tudinho. Bom, já faz algum tempo que eu e a Grace estamos nos preparando psicologicamente, financeiramente e também em relação a como lidar com essa situação de ter um bebê em casa. Creio também que a Pandora foi um preparo, eu acredito muito que Deus sempre prepara a gente para receber algo e é claro que a gente tem que ir para cima também para se auto-preparar. Eu sempre falo isso para os meus seguidores, que a gente tem que se preparar para receber uma benção de Deus. E creio que tudo que a gente fez foi um preparo. Que nem minha mãe sempre falou para mim, tem um filho quando você tiver sua casa própria. E graças a Deus esse momento chegou. É claro que a gente veio desde antes de ter a casa própria, já nessa iniciativa de ter um filho, de se preparar para ter um filho. Mas aqui é um local que a gente está super preparado, graças a Deus temos a nossa casa própria. Não é mais do banco, tem pessoas que falam, não é sua enquanto você não termina de pagar. Graças a Deus já terminamos de pagar, é a nossa casa, a gente já está super preparado para ter um bebê. Creio que eu já estou um pouquinho velho, eu queria muito ter filho agora, antes dos 30. E também creio que é muito da vontade dela também. E é claro que a gente quer muito que a nossa família cresça. Com a chegada da Pandora, isso aumentou um pouco a vontade de fazer a família crescer. Vai ser super legal quando a gente tiver o nosso bebê, seja homem, seja mulher. Creio que vai ser benção de Deus sobre nossas vidas. Estou super ansioso para a chegada desse momento. O engraçado é que, como no dia que eu coloquei no Instagram chorando, muitas pessoas, sem ao menos saber, começaram a falar que eu fiquei bem, melhoras, que não sabe o que era, até mesmo minha família. Tem gente que achava que era problema na família, nada disso, né? Nada, graças a Deus, nenhum problema com a minha família, né? Os outros estavam achando. E o mais engraçado, o engraçado não, né, gente? Assim, o mais, assim, que você vê que é coisa de Deus mesmo. Que todo esse tempo na casinha, eu nunca descobri nada dos exames. Na primeira semana que eu estava morando aqui, foi na primeira semana que eu descobri isso. Na primeira semana que a gente estava morando aqui, não tinha dado nem uma semana ainda. Passou uns 3, 4 dias só morando aqui que eu descobri isso. É coisa de Deus mesmo, sabe? Tudo eu vejo Deus, tudo eu vejo Deus. Eu não descobri antes, porque eu não descobri na casinha, porque eu não fiz exame antes. Realmente era pra mim saber aqui disso, sabe? Então, isso, até nisso eu vejo, sabe? Que é Deus no controle de tudo. E aqui, agora eu coloquei lá no Instagram, né, ontem, que eu gravei um vídeo pro canal, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe sobre o motivo que eu tava chorando, né? Aí eu pedi os palpites das pessoas pra saber o que que é. As pessoas já acham que é casamento, as pessoas acham que é problemas na família. Essas coisas, mal sabem, né, gente? As pessoas mal sabem o que que é. Nem imagina, né? Ah, e também queria falar aqui outra coisa também. Sobre de eu tá querendo emagrecer, gente. Desde o começo do ano, né? E às vezes a pessoa fala, nossa, mas quer engravidar e tá querendo emagrecer? Sim, gente, tô querendo emagrecer sim, tá? Porque eu não sei quando eu vou engravidar, não sei quando eu vou ficar grávida. Então, se eu tava me sentindo mal com o meu corpo, por que não vou emagrecer enquanto isso, né? E lógico que meu emagrecimento tá fazendo mó bem pra mim, depois a academia tá fazendo mó bem pra mim. Igual, enquanto eu não engravido, eu vou emagrecer, vou fazer academia, pelo menos eu vou ficar do corpo que eu quero, entendeu? Agora, quando eu não engravidar, aí sim, né? Aí também vai ser a vontade de Deus. Então, vocês entenderam, né? Gente, foi imprimiu ali, né? A gente imprimiu meus exames. Aquele lá já tá imprimido, né? O principal lá, o esterozo, o palmingro, a fria, não sei falar. Mas esse aqui de sangue aqui também tava tudo num... Veio tudo pelo site, né? Eu não sei lá se ela ia, se eu levasse o pendrive, se ela ia ver lá. Então, eu fui lá imprimir, né? Pra se precaver. Gente, olha quantos lá do exame de sangue que tiraram. Foi um exame de sangue que eu fiz pra ver tudo isso aqui, ó. Exame e urina. Olha isso, parece um livro. Um livro. De tanto que ela me pediu. E esses aqui, gente, tudo ok. Quando eu fiz, que eu falei pra vocês no vídeo passado, não deu nada, tá tudo bom. Olha lá, não reagente, não reagente. Vou levar esse livro, né? Agora, só esperar da hora. Gente, chegamos aqui. Viemos até no banheiro, porque é ansiedade. Não dá pra desistir, ansiedade. Já que foi no banheiro, eu também vim. Agora, eu vou subir, né? É dentro do shopping, tá? É aqui dentro que tem, né? É aqui dentro que eu passo. Já peguei aqui, papel. Agora, só esperar chamar, ó. Tô aqui. Só esperar chamar agora. E vamos lá, né? Gente, acabei de sair da médica, né? Ela viu todos os meus exames lá. Aí, ela falou que lá, minhas exames de sangue lá, tiroides, as coisas, tudo tá bem mesmo. E passou uma vitamina D pra mim tomar, que tá um pouco baixa. Aí, ela viu sobre o exame lá da Ísterum. Aí, falou realmente que tem uma mesmo, que tá desse jeito. E a outra tá funcionando normal. Então, possa ser que um mês sim, ou um mês não, eu posso engravidar alguns meses, né? Quando eu vou lá do lado certo, o lado que tá coisado, né? Mas vai lá saber qual o mês, né? Não dá pra saber isso. E ela falou assim, que referente a isso, esse convênio aí não cobre essas coisas aí pra investigar o que eu vou ter que fazer. Então, ela falou pra mim procurar uma clínica de reprodução humana, que lá eles vão saber exatamente o que eu vou precisar fazer. Aí, eles não podem me passar assim. Então, eles vão falar se é um medicamento, se é uma cirurgia. O que eu vou fazer pra isso? Aí, agora eu vou ter que começar a pesquisar horrores na internet pra saber, né? Até pedi indicação pra ela, mas ela falou que não tinha pra me passar, né? Ou, às vezes, ela não podia me passar. E é isso, gente. Agora, ir atrás desse negócio aí e ver o que eu vou ter que fazer, né? E agora é a parte, né? E é isso, gente. Ao longo, assim, eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, eu liguei lá pra minha avó quando eu falei pra ela, né? Aí, ela falou que vai dar tudo certo e mandei mensagem aqui pro meu tio, né? Aquele lá que viu pra mim o exame lá pra mim. Aí, eu mandei mensagem pra ele falando que a médica falou pra mim pra mim procurar uma clínica de reprodução humana. Aí, eu perguntei pra ele se ele tinha alguma indicação, né, gente? Porque eu não conheço, né? Essas coisas. Não sei nem onde que tem isso. Aí, ele falou aqui, ó, que tá tudo bem. Ele conhece uma minha... Conheço uma que minha amiga fez o processo da fertilização. Vou pegar o telefone e fala, eu te passo. Mas a médica disse o quê? Aí, eu falei assim, que a médica falou, né? Ah, sim, entendi. Eu falei com a minha amiga assim que ela me passar, ela me passar, eu contato, tipo, envio. Eu falei, tá bom, obrigada. Então, agora, vamos esperar, né? Quando ele me passar o contato, vou ligar lá, vou mostrar pra vocês também pra saber, né? Como faz pra marcar consulta e essas coisas, tá, gente? Então, é isso, né? Eu vou mostrando pra vocês tudinho, tá bom? Gente, estamos outro dia. Meu tio passou o contato pra mim. Eu acho que eu não mostrei pra vocês. Ele passou o contato pra mim. Passou o site, passou o WhatsApp. Eu mandei mensagem. Agora é só aguardar, né, gente? Eu entrei no site do cara. Parece que é um cara famoso, né? Parece. Então, eu vou ver com ele, né? Sobre o preço da consulta pra mim poder passar. Olhei o site dele lá. Ele já é um senhor, já, né? E tá lá mais de 30 anos de experiência, alguma coisa assim. Até parece ser um bom. Mas quando ele passar o preço, né? Vou ver. E é isso, gente. Eu não vou mostrar nesse vídeo se ele responder quanto que é o valor da consulta, né? Que eu vou ter que falar com ele. Eu não vou falar aqui nesse vídeo, senão fica muito longo. Então, vai acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Eu entrei no site lá dele. Ele faz cirurgia em relação a isso. Tem outros métodos lá de medicamentos. Aquela... Sexo programado. Eu não sei como que é o nome, tá? Alguma coisinha programada. É um monte de coisa, gente. É bem interessante mesmo, sabe? E vamos ver o que vai ser melhor pra mim. Eu creio que vai ser uma coisa simples. Ou vai ser cirurgia, ou vai ser medicamento. Eu tô crendo que seja alguma dessas coisas. E vamos ver, gente, o que vai dar. Eu vou falar todos os valores pra vocês. Tá? Quando eu for ver e tudinho. E é isso, gente. Acompanhando agora os próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.